Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E galera, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo sobre os 10 melhores jogos de corrida desse ano de 2017 Se você ainda não conferiu, fica tranquilo, jovem É só clicar no card aqui em cima ou na descrição que eu vou deixar disponível aqui embaixo no vídeo, beleza? Então, hoje resolvi compartilhar com vocês os 10 melhores jogos deste ano Que pra mim são jogos que você não vai se arrepender em comprar Independente do estilo de jogo, essa lista tá recheada de grandes títulos E boas horas de jogatina pra vocês Então fiquem ligados, porque o vídeo só tá começando Na cauda dessa lista fantástica, em décimo lugar temos Injustice 2 Que inclusive, pessoal, é um jogo que eu já trouxe séria aqui no canal, beleza? Injustice 2 é focado na história dos super-heróis da DC em busca de massacrar Brainiac Pra quem não sabe, Brainiac é o grande controlador de mentes no universo DC E ele tem como promessa dominar o mundo e controlar a mente humana por completo O resultado disso, galera, é que Batman quer ele atrás das grades Enquanto que Superman quer Brainiac morto, mano Então vocês já imaginam a treta que vai rolar entre Batman e Superman, né? O jogo pode ser jogado de 1, de 2 ou até online multiplayer Injustice 2 foi lançado no dia 16 de maio deste ano Pra Xbox One, PS4 e PC Lembrando também que logo depois o game foi disponibilizado pra Android e iOS Na nona colocação, temos Sniper Elite 4 Pra quem não conhece, o game é jogado em terceira pessoa, pessoal Pros mais leigos, terceira pessoa é aquela câmera que aparece o personagem por completo, tá ligado? E no universo do quarto título da franquia Sniper Elite Acontece na Itália no ano de 1943 Logo após os eventos de Sniper Elite 3 E aqui, a nossa missão é descobrir os rumores sobre uma nova arma nazista Que tá fazendo estragos por onde passa O que resulta nisso é que o game envia o nosso personagem Pra acabar com essa ladainha aí e pôr ordem na casa O problema, galera, é que nesse Sniper Elite Os inimigos estão muito mais inteligentes Graças à melhoria na inteligência artificial do jogo Sniper Elite 4 pode ser jogado de um jogador só Mas contém missões cooperativas Além do modo multiplayer introduzido no jogo O game foi lançado no dia 14 de fevereiro deste ano Pra Xbox One, Playstation 4 e PC Em oitavo lugar, temos Forza Motorsport 7 Claro, mano, que essa posição não define a qualidade desse jogaço Afinal de contas, Forza 7 pra mim É considerado o melhor jogo de velocidade do ano E uma das melhores franquias atuais de jogos de corrida no mercado, pessoal Se você quiser saber mais sobre o game É só clicar no card disponível aqui em cima Ou ir na descrição do vídeo Que lá eu falo tudo um pouco sobre Forza 7 E sobre os melhores jogos de carro pra esse ano Só pra lembrar O game foi lançado exclusivamente pra PC e Xbox One No dia 3 de outubro deste ano Em sétimo lugar, temos o belíssimo What Remains of the District Finch Os Finch são uma família americana Que vive na costa do estado de Washington A família mais desafortunada dos Estados Unidos Eles acreditam que estão sendo perseguidos Por uma maldição Todos os membros da família Que voltam pelo menos 5 gerações Morreram muito cedo E apenas um filho de cada geração Sobreviveu pra ter filhos O game é jogado em primeira pessoa, galera E tem um visual belíssimo Além de notas espetaculares Lembrando que o jogo saiu pra PS4 Xbox One E PC E dá pra jogar somente de um jogador Na sexta colocação Que por sinal teve uma série completa Aqui no canal, pessoal E é um dos melhores jogos Que já joguei esse ano, velho The Evil Within 2 Traz a história emocionante De Sebastian Castelhanos Que tem como objetivo Salvar sua filha Lily Das garras da Mobius Que é um laboratório Que tem como objetivo Ter a garotinha como núcleo De um sistema de domínio Da mente humana The Evil Within 2 Não tem modo online E é jogado somente de um O jogo foi lançado pra PC PS4 E Xbox One Se você quiser acompanhar A série do game Aqui no canal Eu vou deixar disponível No card também Aqui em cima Ou na descrição do vídeo Beleza? Em quinto lugar Temos Wolfenstein 2 Que inclusive galera É também um jogo Que eu tô fazendo série Aqui no canal Então se você quiser Acompanhar os episódios Vou também deixar disponível No card aqui em cima Ou na descrição do vídeo Beleza? Galera Wolfenstein 2 É um game jogado Em primeira pessoa E não possui modo online Ele continua a história Do primeiro título Da série de 2014 E foi completamente remodelado A história se passa Por trás de uma conquista Contra as forças E leis nazistas E controlamos William Conhecido como Blaskovic A nossa missão No game É fuzilar o regime nazista Libertar os Estados Unidos E fazer o país Como base Pra libertação Do resto do mundo Wolfenstein 2 Foi lançado recentemente No dia 27 de outubro Deste ano Pra Playstation 4 PC e Xbox One E tem previsão De chegada no Nintendo Switch No ano de 2018 Lembrando que o game É somente de um jogador E não tem modo online Em quarto lugar Temos Middle World Shadow of War Sendo a continuação De Shadow of Murder De 2014 O game ainda define Entre os eventos De Hobbit E Senhor dos Anéis Temos aí Como protagonista Talion Que divide seu corpo Com o espírito Celebrimbor ainda Enquanto eles forjam Um novo anel do poder Com o objetivo De acumular um exército Pra lutar contra Sauron O game tem o mesmo Sistema Nemesis Usado no título anterior Algo aí Que permite que Talion Ganhe seguidores De várias raças Incluindo Urux E Ologs Que podem se tornar Aliados No completar de missões Shadow of War Foi muito bem recebido Pelo público E teve ótimas notas O game foi lançado Recentemente No dia 10 de outubro De 2017 Pra Playstation 4 Xbox One E PC E você pode jogar Online Ou offline também Na terceira colocação Temos Assassin's Creed Origins Galera Pra ser bem sincero Mano Eu nunca fui tão fã De Assassin's Creed Assim E eu confesso Que nunca peguei Pra jogar nenhum deles Mas Assassin's Creed Origins Me deixou muito surpreso Cara Principalmente Por não parecer Nem um pouco Com Assassin's Creed O game foi Completamente remodelado O modo de combate Muito caprichado Temos também A disponibilidade De customização De armas E habilidades No decorrer da jogatina Além de missões Secundárias Que oferecem ainda Mais horas de jogo No universo rico E bonito De Origins Assassin's Creed Origins Foi lançado Pra PS4 PC E Xbox One E o game acontece No Egito No período Ptolemaico Ou seja 48 anos Antes de Cristo O jogo teve notas Completamente positivas Ganhando o prêmio Como o melhor jogo Da E3 Deste ano E melhor jogo De aventura E ação Deste ano Também Merecidamente Na segunda colocação Temos Call of Duty WW2 Outro jogo Pessoal Que a série Tá ativa Aqui no canal Portanto Se quiser assistir Os episódios É só clicar No card Aqui em cima Ou na descrição Do vídeo Que vou deixar Disponíveis Pra vocês Beleza? Bom galera Call of Duty Me surpreendeu Demais O game Ficou completamente Diferente Daquilo que vimos No ano anterior Eu particularmente Cresci jogando Call of Duty Em guerras Antigas E os títulos Anteriores Futuristas Tava me deixando Puto de raiva Por apresentar Aquilo que não tem Nada a ver Com Call of Duty Velho Apesar de todos Eles oferecerem Uma campanha Caprichada Ainda que seja Futurista Call of Duty WW2 Tem com foco A destruição Das forças Alemãs Através Das mãos Dos soldados Franceses Na campanha Nosso protagonista É Daniels Um homem Cujo tem Pesadilos Constantes Por se culpar Sobre a morte Do seu irmão Daniels Faz parte Do exército Francês Que tem como Tenente Turner E o sargento Pearson Que cá entre nós Mano Enche o saco O tempo inteiro Call of Duty É focado No multiplayer Galera E nesse Não é diferente O multiplayer É a essência Principal dos compradores Do título O game Foi lançado Recentemente No dia 3 De novembro E saiu Para PC Xbox One E PS4 Encabeçando Essa lista Recheada De grandes Títulos Em primeiríssimo Lugar Temos o maravilhoso Cuphead No game Controlamos Uma xícara Que por sinal Pode ser jogada De dois Viu galera A nossa missão É matar chefes E pagar uma dívida Ao capiroto Cuphead Teve premiações Fantásticas E é baseado Nos desenhos Da década De 30 Aqui você tem Armas Que podem ser Customizadas E melhoradas Para que você Não tenha Tanto trabalho Em matar Os chefes Mas não pensa Que será tão fácil O nível de dificuldade De Cuphead É insano E te desafia A horas e horas De jogatina Cuphead É um game Exclusivo Para PC E Xbox One O jogo Foi lançado No dia 29 De setembro Deste ano Então é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa lista Que eu preparei Com os melhores jogos De 2017 Claro Na minha opinião Deixa aí no comentário Qual foi o jogo Melhor deste ano Para você E claro Se gostou do vídeo Não esquece de clicar No like Fortalecedor Aqui embaixo E compartilhar Com os seus amigos Para que eles fiquem antenados Sobre o que adquirir Este ano Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Aqui embaixo E fique ligado Sobre tudo O que está rolando Por aqui Um grande abraço A todos E tudo de bom sempre 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 E tudo de bom sempre